Firmarem que a sociedade está em constante perca de valores. Somos bombardeados com a globalização e o desenvolvimento tecnológico que muitas vezes asfixiam os valores. E aí, pensa-se no resgate de valores onde engloba a educação religiosa. Mas será que as pessoas sabem a importância da educação religiosa? Bom, eu acho que a religião agora, em qualquer igreja, tem uma boa educação para dar aos jovens. Porque os jovens agora já sabem que os jovens agora estão um bocadinho desobedientes. Há muitos, a maioria está na vida cristã, mas há outros que estão na droga, estão na prostituição, por exemplo, as meninas, que isto é contra a religião, né? Portanto, nós todos temos que contribuir, aconselhando, e não é só a igreja, não é só a comunidade toda. A educação religiosa é uma educação que tem a ver com o civismo, acima de tudo o respeito, porque a pessoa que tem uma educação religiosa é uma pessoa que sabe respeitar o próximo, sabe respeitar os mais velhos. Deus é indipotente, Deus é um ser, é um ser superior a nós, né? Eu acho que há um ser, embora que não acredita, mas que haja compreensão entre os jovens, entre os adultos, entre os pais, os irmãos mais velhos, os filhos, todos aconselhando os jovens para caminhar. É muito bom uma pessoa que tem uma educação religiosa, acima de tudo, ela sabe, se eu fazer isso, dá para a sociedade, fazer isso não dá para a sociedade, então faz-se tudo um pouco, que engloba o respeito de todo mundo. Eu acho que a educação religiosa é uma educação melhor, porque a igreja não ensina nada de mal, só ensina o bem. Muito bem, muito bem. A igreja só ensina o bem. Ensina a ser leal, né? Olha, tem um casamento perfeito entre a lealdade e a educação religiosa, né? Isto é, já mudamos de tema. Exatamente. E vai dizer que Deus prospera as pessoas que são liais aos seus compromissos. Muito bem, do Lúdina. Estamos a falar de educação religiosa. Vocês acham que é importante haver a educação? Senhor Deus, prospera-me. Acham que é importante haver a educação religiosa no seio de uma sociedade? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a igreja por si só, dizia o nosso último entrevistado, A igreja não ensina as pessoas a roubarem, a matarem. Só partindo por esse princípio, não é? Qualquer igreja que seja, não ensina as pessoas a roubarem, a matarem, a mentirem, enfim. A igreja sempre, sempre pautou por ensinamentos bons, ensinamentos sadios, para o desenvolvimento das pessoas, tanto do ponto de vista espiritual, como na vida prática, não é? Ensinamentos que podem, naturalmente, ter maior vigor quando as pessoas cumprem, não é? Então, acho que a educação religiosa acaba por ser um ar fresco, não é? Para a mudança da mentalidade, para a mudança de uma sociedade mais coesa, mais sem desigualdade, enfim. Quando as pessoas que visitam a igreja, não é? Conseguem tirar de lá o melhor proveito, não é? Há quem diga, por exemplo, que atualmente as coisas estão mudadas, porque muitas igrejas, em vez de pregarem o Evangelho de Cristo, pedem voltados valores em dinheiro nos fiéis, com os támbulas, com ofertórios de não sei como, e tal, tal, tal. Quem diga que, por este lado, a igreja tem sido só para extorquirir o dinheiro das pessoas. Mas tem o lado mais benéfico, o melhor lado da igreja, que é o ensinamento como tal, os princípios da educação. Mas aí está mal emprego, Sr. Giovanni. Sim, não é mais, não. A igreja tem que servir não para isso, não é para extorquir, não é, Giovanni? Pelo amor de Deus, que esclarece-me isso. Isso. Não, esse mais aí, cortem-se mais sério, não. Vamos pintar o mais do Giovanni. Isso deixa-me revoltada. Ok, ok. Infelizmente, este é um mal, não é, que tem estado a assolar muitos fiéis, muitos fiéis ficam descrentes, e pronto, e por conta disso tem estado a criar muitas situações menos boas às igrejas. Mas eu, como disse no princípio, como disse no princípio, a educação religiosa joga um papel importantíssimo na formação do homem novo. Um homem que quer desenvolver, tanto do ponto de vista da educação como espiritual, como já disse, precisa necessariamente, eu acho ser imperioso que uma criança passe a sua caminhada infantil toda, adolescência, até a fase adulta na igreja. Acho que é indiscutível para mim essa questão. Eu acredito que quando falamos em educação religiosa, falamos sobretudo naquilo que é o lugar onde tu podes aprender a cultivar os valores, onde tu aprendes a partilhar, aprendes a amar o próximo, aprendes, sobretudo, a respeitar o próximo. Eu acredito que, se calhar, a melhor educação, eu conheço muitas pessoas que foram salvas pela igreja, que fazem um papel socializador muito grande, muito importante, pessoas que podiam tentar fazer um milhão de coisas, mas hoje dedicam-se à obra, ajudar o próximo. São pessoas prestativas. Sabes que existem algumas pessoas que dizem que a Bíblia, como o tema é a educação religiosa, existem algumas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro que algumas pessoas criaram. Um livro é uma filosofia que as pessoas criaram para que as pessoas pudessem, para que o ser humano pudesse andar no bom caminho, ou seja, num caminho reto, que praticasse o bem, que não matasse, que não fornicasse, que não fizesse, ou seja, não fizesse sexo antes do casamento. Mas as pessoas crentes, as pessoas religiosas ou as pessoas cristãs acreditam que a Bíblia é um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus, mas as tantas, a definição é a mesma, ou a função da Bíblia é a mesma, da Bíblia sagrada é a mesma, educar a sociedade, educar o ser humano. Porque tantos homens que dizem que a Bíblia é um livro de filosofia que inventaram para que o homem andasse num caminho reto, as suas cristãs, as suas religiosas pensam, dizem a mesma coisa. E a Bíblia está aí para que o ser humano ande num caminho reto, num caminho sem turbulência, sem matar, sem roubar. Um caminho reto, né? Sim, num caminho reto, exatamente. Mas não nos devemos esquecer que a educação cristã, a educação religiosa está aí para orientar de certa forma as pessoas a terem uma vida espiritual ativa. No entanto, se as pessoas têm a necessidade imensa de comer, têm a necessidade do alimento físico, também precisam do alimento espiritual. E nós estamos aqui a falar daquilo que é o espiritual, estamos a falar de Deus, de algo que nunca ninguém viu, um ser sobrenatural. Mas que as pessoas piamente acreditam na existência dele. Mas a isso chamamos fé, Andina. É o que eu estou a dizer, é o espiritual. Exatamente. Mas hoje eu vou dar um bocadinho. Para além dos valores, para além de tudo aquilo que a gente está aqui a dizer, o fundamental se calhar é a gente tentar perceber que realmente é ou não importante termos uma educação religiosa. E se ela existe na nossa sociedade, até que ponto é que as famílias estão orientadas no sentido de levarem os seus filhos, no sentido de cultivarem cada vez mais o espiritual dentro do seio familiar. Todo indivíduo para ir, para entrar para uma igreja, alguém tem de o levar. Sempre. Isso acontece sempre. Agora. Não. Não, mas só um bocadinho. Se tivés um filho pequenino, ok, só um bocadinho. Se tivés um filho pequenino, obviamente que lhe podes levar. Como também posso não levar. Futuramente, não, não acabei. Espera só, futuramente, ele pode ter a decisão, se entrou para a capa católica, porque o pai assim quis, ele pode ter a decisão futuramente de mudar. Se quiser ir para o universal, para a Jeová, se quiser ir para outra religião, ele pode. Mas ele já conhece a palavra, percebe-se? Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Já tem noção do que é a Bíblia. Se a igreja incute valores, incute valores, melhor dizendo. Desde pequenino, se tu levás lá, ele vai ter noção desses valores. Em casa também, a educação do pai e da mãe, e é obrigação e responsabilidade do pai para ser valores. Então, quantas são as famílias? Só um bocadinho, meninas. Não fazem uma oração antes de comer, antes de uma refeição. Quantas são as famílias que não fazem isso? A minha família. E no entanto, não é por isso que falta comida na mesa. Não, eu não estou a dizer que isso faria falta comida na mesa. Mas há uma coisa, a igreja instiga isso. Os valores, por mais que uma instituição religiosa te incuta, se tu não tivesse caráter partindo de casa, se tu não tivesse a base de casa, não vale a pena. Ninguém te vai fazer um serviço ao contrário. Por mais que tu entres para uma igreja e vais lá, não é? Porque queres ouvir os valores, queres ouvir falar de lealdade, queres ouvir falar de fidelidade, queres ouvir... Tu vais ouvir, vai entrar a cem, vai sair a mil. O suporte de todo ser humano é a família, é a base, é a educação. Tu saes lá e vais para uma instituição, qualquer igreja, seja qual for, e levas isso. A igreja vai complementar isso. A igreja vai ajudar a harmonizar isso tudo, a consolidar isso tudo. Daí eu achar que... É um complemento, é o que estás a dizer. Exatamente. Daí eu achar que quando nós vamos pegar numa criança para pôr dentro da igreja, ela vai achar, isso é mais um sítio que a mamãe levou. Um adulto não. Um adulto, um adolescente, o Arava, já tem consciência que a igreja vai completar os valores que ele já está levando. Mas é assim, deixamos lá. A Ondina vai responder, a Ondina responda. Ai meu Deus, nós estamos a falar do assunto tão sério, que de certa forma, acredito que estamos a tentar banalizar um bocadinho, estamos a fugir do assunto. Nós estamos a falar de educação religiosa, certo? E vamos tentar perceber uma coisa, é ou não importante dentro da sociedade? É importante, acredito que sim, cada um de nós compactua com esta ideia que a educação religiosa é importante, certo? Mas nós sabemos de antemão que é desde pequenino que se torce o pepino. Não estamos a falar de obrigatoriedade para nada. A Elizabeth tem um conceito dela, eu respeito, eu tenho o meu conceito, Giovanni tem, a Jacqueline, a Vitor Slava, a Ida, e cada um de nós tem o seu conceito pessoal, daquilo que acha acerca da religião. Nós não estamos a dizer se vamos para a católica, se vamos para qualquer outra seita que existe, né? Estamos a falar da educação religiosa. É fundamental, sim senhora, que exista esta educação. Esta educação vem para complementar a educação que nós temos de base. A Elizabeth acabou de dizer da família, mas é importante que as crianças começam desde pequeninas a ter o acompanhamento espiritual. Nós estamos a falar de uma vida espiritual. Nós estamos a falar não só de um alimento que é físico, que é carnal, mas estamos a falar de tentarmos alimentar o nosso espírito, o nosso intelecto. E é dentro da religião, é dentro da igreja que nós conseguimos obter isso. Se a gente começar a cultivar esses hábitos desde pequeninos, nós crescemos pessoas diferentes daquilo que nós encontramos na sociedade. Nós vamos ter caráter e personalidade completamente diferentes daquela pessoa que não frequenta ou não tem uma educação religiosa. Deixa-me só, deixa-me só. Porque muitas vezes são por adíquitos. Vamos só, vamos só. Agora deixa-me perceber uma coisa. Por que que é uma parte das famílias que querem batizar os filhos pequeninos? Batizar os filhos pequeninos. Por quê? É um sacramento. Vocês sabem o que é o batismo? É o sacramento que nos leva do pecado original. Exatamente. Por que que se eu acho que o meu filho ainda é pequenino, que não pode, por que que eu vou batizar? E não tem pecado. E não tem pecado. Por que que eu vou batizar? Exatamente. Eu faço-me essa pergunta todos os dias. Meu filho não é batizado ainda. E por que estou nesse dilema com o meu marido? Exatamente esse dilema que a Ondina levantou agora. Ele é pequenino, não é? Já querem batizar. A família toda do meu marido é religiosa. Aliás, a bisavô do meu filho, enfim, é da igreja. A igreja é dela, ela é da igreja, ela doa-se, ela dá-se, enfim. E querem batizar? Eu vou por uma questão de respeito que tenho pelo meu marido, de respeito que tenho pela família do meu marido, provavelmente ceder, mas não porque eu compactuo. Não compactuo, acho que é um sacramento tão importante, tão importante, tão importante, que tu tens que estar consciente do que tu estás a fazer. Eu acredito que a religião, a educação religiosa é fundamental para a feitura, podemos assim dizer, do homem, sobretudo porque os valores que nós aprendemos em casa, mais os valores que aprendemos na igreja fazem sim um homem novo, um homem do futuro.